Essa aqui é a Cerca Viva, Murta de Chico. Nós vamos ver também que a gente não vinha no copinho, tá? Esse copinho aqui ó, tá vendo? Copinho descartado, né? A gente me prenda. Olha só. A gente me prenda. A gente me prenda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.